Pousada em Paraty, com diárias a partir de R$240,00 pro casal? Vem comigo conhecer a Masha Meguinho, uma pousada super gostosa que a gente escolheu pra passar uns dias em Paraty. E ó, eles são pet friendly, os daguinhos podem ficar em todos os ambientes da pousada. E esse foi o quarto que a gente ficou, ele tem ar-condicionado e é muito espaçoso. E presta atenção no tamanho desse banheiro. O melhor dessa pousada é o café da manhã que tá incluso, tem até a opção maçaricada. Você escolhe um prato e uma bebida e eles preparam na hora. Tudo tava muito gostoso e a Clarinha já mandou ver no panini. Essa pousada é sensacional. Já marca o arroba que vai com você conhecer essa pousada incrível e não esquece de seguir a gente aqui.